O Conselho Monetário Nacional autorizou hoje a prorrogação de financiamentos para a compra de propriedades rurais com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. A decisão foi tomada principalmente porque a seca nas regiões Sul e Nordeste e as enchentes na região Norte estão impedindo que os produtores paguem suas dívidas. As parcelas vencidas a partir de 1º de dezembro de 2011 e aquelas que vão vencer até 31 de dezembro deste ano poderão ser pagas até um ano depois do vencimento. Outra decisão do Conselho Monetário Nacional aumenta o limite do financiamento para produtores de milho.